Arruma a cangalha na cacunda, que a rapadura é doce mas não é mole não E gene papo no balaio pesa, anda perto o passo pra chegar e jeito Farinha boa se molhar não presta, olha lá na curva, chuva no lagedo E quem foi que te disse que a vida é um mar de rosas? Quem foi que te disse que a vida é um mar de rosas? Rosas tem espinhos e pedras no caminho, daqui até a cidade É pra mais de tantas léguas, firmo passo segue em frente Que essa luta não tem trégua, fica na beira da estrada Quem o fardo não carrega, a granel felicidade não custeia um labrador Vamos embora que a jornada é muito longa e não há mais tempo de chorar com mais ninguém Lá na feira a gente compra, a gente vende, a gente pede até barcanha aquilo que comprou E te prometo que depois no fim de tudo, na quitanda da esperança Eu te compro um sonho de açúcar mascavo, engolhado num papel de seda azul Pra te consolar Arruma a cangalha na cacunda, garrapadura é doce mas não é mole não Arruma a cangalha na cacunda, garrapadura é doce mas não é mole não Gere papo no balaio pesa, anda perto o passo pra chegar ligeiro Farinha boa se molhar não presta, olha lá na curva, chuva no lajeiro E quem foi que te disse que a vida é um mar de rosas? E quem foi que te disse que a vida é um mar de rosas? Rosas tem espinhos e pedras no caminho daqui até a cidade E é pra mais de tantas léguas, firmo passo, sério em frente Que essa luta não tem trégua, fica na beira da estrada Quem meu fardo não carrega, a granel felicidade não custeia um labrador Vamos embora que a jornada é muito longa e não há mais tempo de chorar por mais ninguém Para a feira a gente compra, a gente vende, a gente pede até barcanha aquilo que comprou E te prometo que depois no fim de tudo, na quitanda da esperança Eu te compro um sonho de açúcar mascapo empolgado num papel De seda azul, só pra te consolar Arruma a cangalha na cacunda, que a rapadura é doce mas não é mole não Arruma a cangalha na cacunda, que a rapadura é doce mas não é mole não Arruma a cangalha na cacunda, que a rapadura é doce mas não é mole não Arruma a cangalha na cacunda, que a rapadura é doce mas não é mole não Arruma a cangalha na cacunda, que a rapadura é doce mas não é mole não Arruma a cangalha na cacunda, que a rapadura é doce mas não é mole não Amém